Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Aí galera, só falar pra vocês sobre a Nest Store, a melhor loja de compra e venda de skins do Brasil. 100% segura, com 16 anos de experiência no mercado e 9 anos só no CS. Ele é braba. E centenas de milhares de negociações feitas, cara, a Nest não tá de brincadeira. Pagamento via Pix, imediato e sem taxas. Cara, ela tá oferecendo a maior porcentagem de avaliação do mercado. Pra quem for comprar na loja, cara, é só usar o cupom TARU na sua compra que você vai ganhar aquele desconto selvagem. Pra galera que estiver interessado em vender, na hora que você for vender, é só você falar que veio pelo TARU que você vai ganhar um bônus na sua avaliação e eles pagam melhor ainda. E vale lembrar que quem for vender na Nest Store também participa do sorteio mensal naquele jeitão. E pra melhorar mais ainda, rapaziada, quem comprar lá na Nest e me marcar lá no Instagram mostrando a compra e tudo, eu vou mandar um salve pra você aqui no vídeo, fechou? Então corre lá, cara, Nest Store, a melhor loja de skins do Brasil. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na Nest Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link na descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Cara, vai até ruxando essa bagaça. Cuidado, ó, me fala se eles vão que estiver errada. Tchau. Não, caiu o set. Caiu o set, caiu o set. Vai, come os caras, come os caras. Rosquinha tem, rosquinha tem. Dá pra direita, dá pra direita. Tempo, tempo, tempo. Não para não, não para não. Para, vai, 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 rapaziada. Vai, tem um mais, mais um, direita. Para não, tropa. Volta, TARU, volta, TARU, volta, volta, volta. Vou olhar, vou olhar. Olha, deu um porradão seco no menor aqui já, viu? Vamos redormir nesse metro casado aqui. Deve ter um cara varando. Deve ter um colado aí também. Que isso? Fecha, Deus. Eles estão com ansiedade, né? Eles estão de boa. Eles estão suave no pagode. Você está suave aí? Eu estou tranquilo. Eu estou tranquilão também, mano. Eu marco aqui o dia todo. Eles devem ter dominado o varando. Eu tenho um churro às sete horas. Você tem o quê? Eu jogo bola quatro horas. É, os caras estão... Quem está te chutado é eles. Vamos redominar aqui. Vamos lá, Maxx, vamos lá, Maxx. Vai na frente, vai na frente. Vai, vai te beitar. Vai, vai, vai. Olha lá, ó. Porradão, toma. Vem, vem, vem. Vem aqui no meio. Ah... Galera, só dar um recado pra vocês aqui que o Taruzera vai estar lá na EM Rio, no Invental do Rio de Janeiro e tudo, pra conhecer a galera, conhecer todo mundo, fechou, rapaziada? Queria pedir uma moral pra vocês aí e tudo. Pra quem não sabe, eu fiz uma meta lá na Live lá pra pedir a ajuda da galera pra conseguir ir lá e tudo. Porque, mano, eu não tenho dinheiro, não sou rico e é caro pra caramba as coisas no Rio, rapaziada. Então, quem puder fortalecer, cara, com qualquer valor no Pix, vou deixar o Pix na tela de vocês aí, fechou? E, mano, quem não puder fortalecer, rapaziada, fortalece que é o seguinte, que eu vou estar postando, vou gravar tudo, vou postar lá no meu canal de vlogs e também vou postar as coisas lá no Instagram, cara. Então, corre lá no meu Insta lá e me segue, que eu vou estar chegando com dois pés naquele jeitão, fechou, rapaziada? E só avisar pra galera que for lá pro Rio, é o seguinte, se você ver um moleque de 1,94 de altura andando que nem um desengonçado, com certeza sou eu, fechou? Vamos zekar, vamos zekar nos caras aí? Aqui, para. Ah, mano, pra cá, mano. Boa. Vamos embora. Lata aí. Vamos HCC. Tô dominando, tô dominando rampa, tá? Olha a rampa aí, Tarou. Acho que vai vir rampa, não. Tô marcando o sol. Posso também, não? Acho que não. Tacaram um smoke do sol. PT. PT. Vamos honrar, rapaz. Relaxou, relaxou. Tô f... Tá bom, B. Só vai, filhinho, só vai, filhinho. Pô, tem que tecar aqui, cara. Mano. Pelinho, não é pra varanda não, não é pra varanda não, pra dominar o meio. Fez a direita aí, ó. Tô olhando, hein. Deve ter o chá do ar, hein. Vem, eu vejo smoke e meio. Cuidado varanda. Rousquinha, rousquinha, rousquinha. Dado costas. Vamos pegar o rousquinha. A esquerda, a esquerda, a esquerda. Pô, tem uma esquerda aqui, ó. Tá aí atrás, eu acho. Grava aqui, Tarou. Tô gravado varanda. Só vai, só vai, só vai. Só vai, deve ter o chá do ar, hein. Só tem mais, Max. Boa. Mais um. Dá uma C4 aí, Max. Tá. Tem nada. Acho que eu não morro aqui, né, não sei. Puxa, xa, xa, xa. Bateu na varanda. Vamos moxar aí. Deve ter cara enfilteado, cuidado. Ah, tá aqui, bom. Nada. Consegue smoke a CT aí, Max? Bora, bora, Max. Reda um pouco pra frente. Não, smoke abrindo, pô. Tempo, tempo. Tem dois tempos. Tem outro, tem outro. Boa. Deve ter rosquinha. Grande CT, grande CT. Matei que ela é rosquinha, olha a rosquinha, beira a rosquinha. É. Tem um templo, templo, templo. Templo. Tá, vou começar a CT. Não come templo não, rapaziada. Ignora o templo, hein, mano. Tem que CT, tem que CT. Tá aqui, ó. Bangar em varanda. Bangar em varanda. Bangar em varanda. Vai, Felipe. Bangar em varanda. Cuidado aí, Felipe. Agora tá varanda. Sol, sol, sol. Vamos aí, ZK. CT, CT. Ah, bom, bom. Bora, velho. Ai. Eu vou pegar pra vocês aí, Ana. Vai no face da smoker. Eu vou pegar no face da smoker. Vai lá. Um, dois, três. Bangar em varanda. Bangar. Vai, Zeca, Zeca, Zeca é você, Zeca é vocês Mais um, mais um, mano, cadê? Peguei o meio Consegue ficar vivo? Não, eu matei Um bomb, taron Nossa Abre e mata, abre e mata Boa, vai abrir mais um, cuidado, cuidado Vou pegar pro meio Vou pegar pro meio Vamos pegar a escada do meio Tem um minhado no meio Tem mais um no meio Tem mais um no meio, mano Minhado, minhado Não é esse Lá do rampa, cuidado o rampa Acho que ele retornou Vamos ver aqui no escuro aqui, olha Cheguei aqui, cheguei aqui, deve ter um cara aqui Falei Era isso aí Peguei ele Tá no CT, tá no CT Põe o smoke no shift Devagarzinho, espera um pouco, depois você come ela Vai, vai, vai no shift, vai no shift, o cara não prevê Não Não pra esquerda Ele não ia passar não Eu achei que eu tinha escutado ele indo pra direita Espera, ó Vou bangar, hein Banguei Tem varanda, tem varanda Tem 2, meio Taro, não dá pra fazer isso Ele tava colado na parede Puxou o ar, mano Nossa Cuidado que caia no CTB smoke e comeu, viu Tô mirando o rampa aqui Ó Baquei, baquei rampa Mais e mais um Calma, calma, o cara já recuou já Tem um avançado Pega a C4 e volta, os cara bateu forte já, mano O Max já tá lá dentro da área já, mano Pode ter rosquinha, mano Que o Max não limpou É, rosquinha pode ter Vai ter um caio na rosquinha, 100% Max, eu vou esmocar você até pra beitar, tá? Espera um pouco pra esmocar Rosquinha, 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 escutei É Eu vou pegar atrás de você, vai lá, Hans Vai indo Só vai, não, só vai, meu filho Mais um rosquinha Vai, vai A gente precisava que vocês jogasse, mano Não, só vi um, Max Tem info do outro Tem info do outro Ah, mano Eles precisava que você dava volta CT logo e ia no nosso rosquinha pra gente, mano Nada a meio Já vou pra ponta logo Fortalece o filim lá, alguém, mano Ó, bang Ó, esmocar o B Esmocar o CT Esmocar o CT ормétile Eu acho que já era um casquinha Ele jáつa Está bom Ah, sabe Em pequena Não, se shake Mas em fa быть Nós Dang Temos, é Três, três São Quatro Morto Ai b と Tem gente Cai Us I Fala Max, eu vou bagar a base pra cê, pra cê comer Baguei Baguei outra pra cê comer Tem um cara marcando o posto aí Tem dois para os dois Aqui não dá não Pra esquerda tem um, filhinho Ah, eu fiz barulho aqui Que na**, mano Ó, vai, só abaixa o meio Vai, vai Vamo chabaz aqui, vamo chabaz aqui no cheio, vamo chabaz no foda-se Tem A, tem A, tem um A, tem um A, tem um A Bombe Nosquinha Nossa É até alguém dando a volta, o cara tá beitando Ou então talvez nosquinha Talvez nosquinha Aqui, mano Uma bomba lá Ai Ai A aérea Tchau 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 Tchau